Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, a gente tá aqui hoje pra pedir a sua ajuda, isso mesmo. Bom gente, pra quem não sabe, esse aqui é o meu filho, é o Matheus, tá? E a gente criou um canal pro Matheus e eu vim hoje pedir pra vocês, pra vocês nos ajudarem, tá gente? Quem foi inscrito aqui no canal, quem realmente gosta de mim, da minha família, se puder ajudar o Matheus, né Matheus, se inscrevendo no canal dele, pra dar uma forcinha, mesmo que você não assista os vídeos dele, mas você se inscrever lá no canalzinho dele, ele ia ficar muito feliz, né filho? Tira a madeira da Bapu a falar, fala, se inscreve no meu canal, deixa o like, um beijo. Tá prendendo, né gente? Tá um caminho. Eu sempre ligo nos meus vídeos, ele fica por cima aqui, ele quer aparecer. Então gente, a gente criou o canal pra ele, eu criei o canal, gente, por um motivo. O Matheus, a gente grava muitos vídeos dele, a gente tira muita foto. E assim gente, eu tô sem espaço pra guardar, sabe? Os momentos mais felizes que a gente tem com o nosso filho. Eu guardei um pendrive aqui em casa, mas como eu morava na outra casa, que era muito úmida, o pendrive acabou enferrujando, sabe? A parte do metalzinho dele, acabou dando enferrujada, a gente perdeu vários vídeos dele, várias fotos dele, então deu muita dó. E no canal dele, a gente, além de colocar os momentos que a gente passa juntos, algumas fotos a gente guarda também lá no canal, deixa privado só pra gente. Mas os vídeos que a gente grava dele, alguma bobagemzinha, sabe? De criança, a gente guarda lá. Tanto pra nossa família, que é mais distante acompanhar o Matheus, né? Ver as coisinhas que ele aponta por aqui. Também pra gente ver, né? Rever lá na frente o que esse menino aprontou quando eu estiver lá com uns 15, 20 anos dele. Então, gente, eu conto muito com vocês, tá? Pra tá ajudando a gente, pra tá ajudando lá o canalzinho do Matheus. Eu vou deixar o link aqui no card pra vocês e também aqui embaixo no bloco de informações, pra vocês lá se inscreverem no canalzinho dele. O canalzinho dele é Matheus Araújo Kids, tá? Porque Matheus Araújo tinha muito, gente. A gente colocou o Matheus Araújo Kids pra poder achar ele com mais facilidade, né? E a gente vai ficar muito feliz se você puder se inscrever lá no canal do Matheus, né, filho? Então o vídeo de hoje vem rapidinho só pra dar esse recadinho pra vocês, tá bom? Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!